Ogro, sua sensibilidade é alta? Sim, eu sou um cara bem sensível. Vamos lá, hein, Neves. Não pode crachar agora, hein. Vou torcer aí o bagulho pra finalizar um bagulho aqui, que o bagulho tá bagulhado. Ogro, sua sensibilidade é alta? Sim, eu sou um cara bem sensível. Eu frequentemente choro no banho, escutando músicas tristes. Tem aquela da Ivete Sangalo, se eu não te amasse tanto assim, talvez comesse couve por onde eu vim, e vivesse na escuridão. Entendeu? Então é, aí vocês perguntando sobre, eu sou realmente, a sensibilidade é alta. Quando a chuva passar, é exatamente, quando o tempo abrir. Abra a janela e veja, eu sou só... Universo Pro Club falou, belos mamilos. Obrigado. Essa é a live dos mamilos, né? Gente, dá um spam de peitos aí. Cara, não podia mostrar o mamilo na live não, hein. Mas não tô mostrando. Nem quando eu comemoro aqui, não tô mostrando. Se aparecer sem querer, ok. Mas mostrar porque quer, não pode não. Onde caremos? Onde caremos? Vamos cair na caverninha. Caverna do Dragão. Ai, meu Deus. Caverna do Dragão, a gente costuma tomar Surround lá. Ó, tem um squad em volta? Aqui a gente tem que ver. O copiloto tem que ver. Tem um squad no nosso bumbum, ó. Estão caindo separado. Eu vou estacionar vocês em cima do baú de loot, ó. Ó, 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 ó. Tá estacionado ou não tá? Se falar que foi mal estacionado, mentiu. Vou subir aqui e pegarei coisas aqui nesta casa. Onde não encontro nada. Tem que chamar o Neves porque a gente tá quente pra caramba. Bem que podia dar um esfriado, o Ice Fox falou. Aí não me conhece, né? Eu sou tipo neve derretido, tá legal? Mas o Neves, ele não é... Ele é tipo o João das Neves. Que tem o nome de Neves, o Jon Snow. Mas que na hora que entra na caverninha lá, ó, nas fontes termais, dá, ó, no couro. Que isso? Quem te contou? O Neves é conhecido pela sua piroca de ouro. Nunca peguei ninguém. Tô com gente aqui. Tô com gente aqui, tô com gente aqui, tô com gente aqui, tô com gente aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, onde, amigo? Calma. Vem pra mim, Neves. Vem pra mim, Poker. Calma, relaxa. Tem Hill aqui, tem Hill aqui. Fica no Hill. Toca shotgun automático. Só vem. Tô com Hill. Senta no Hill aí. Fica de boa. Fica tranquilo. Tô chegando, Miss Piero. Pera, Piero, não vai sozinho. Calma. Não, tô sozinho, não. Tô com a minha shotgun. Eu tenho duas doze. Me chama se quiser. Ah, é uma gorda que tá aqui, ó. Esse gorda toma dano demais de shotgun, véi. Esse dano, olha o... Ah, véi, fala sério. Easy, easy gorda. O hitbox ele é gigantesco. Hitbox ele é gigantesco. Eu joguei com a gorda, eu fiquei muito deprimido. Amaral. Cadê as crianças? Gordo. Nossa, o hitbox dele, véi. Não. Aí fala assim, aí ele é defensivo. Teve um maluco que pulou aqui, ó. Tá ali embaixo, naquela casa ali. Pulou, Mark. Mark. Vamos lá. Barulho. Eu vou desipilar aqui, porque eu sou aventuras, ó. Pô, aventuras. Tá pequeno aqui. Deixa eu ver aqui. Mestre D'Ovo lá embaixo. Ó, aqui dentro, aqui dentro, ó. Tem três caras aqui dentro. Marcou, 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 marcou aqui o D. Bora, bora, bora. Peraí, marcou, marcou onde? Marcou onde? Derrubei um, dei no toba do outro. Tem um gorda aqui dentro. Ah, não. Então é outro squad. É outro squad que tem outra gorda. Vamos. Tem três caras. Tô descendo com minha shotgun. Tô com a companhia do minha shotgun. Tem quatro caras aqui. Tem quatro caras. Tem outro squad. Puxando, puxando, puxando. Puxando, puxando. Caiu, caiu. Finalizei o maluco que tá ali. Finaliza, o maluco que tá doente. Finaliza. Finaliza. Tem um cara aqui também. Mochilinho. Peraí, eu estou luteando. Olha só que zé lutinho. Eu acho que um saiu por aqui, velho. Não, ele caiu. Nossa, aí eu vou pegar isso aqui, ó. Aí eu pegar isso aqui. Tá de boa, tá de boa? Eu acho que tá de boa. Super safe. Super safe. Um boomerang. Preciso de armas. Armas! Tomei, 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 tomei. Please, please. Tem um R99 aqui. Lá naquela casa. Não, 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 não. R99. Deixa eu soltar essa automática aqui. Colete. Tem uma arma aqui. R99 agora. R99 agora. Enquanto eu não tenho nada melhor. Deu um tiro no furico do cara pela janela. Não tenho nada. Caralho, tem um loot aqui. Obrigado, Blizzard. Ah, eu acho que você tá chamando a empresa errada. Falar de Blizzard, velho. Eu não vou nem falar o que eu ia falar. Vou nem falar o que eu ia falar, porque eu vi um vídeo do Nitro hoje, filho. Full pistola. Falei, foda-se. Não vou falar nem mais nada. Mas tá no Twitter, se alguém quiser ver. Cuidado aí, Fox. Cadê, cadê? Eu tô brincando com o cara aqui só. Só estou brincando com o cara. E depois eu falo... Cadê o cu? Ele tá muito low, tá muito low. Tá na frente ali, ó. Ai, meu cu. Vou pegar... Tô vendo, tô vendo. Tá aqui, ó. Alguém tem. Eu entro pra casa, eu entro pra casa. Tá ali, ó. Comigo, comigo, comigo. Com o Cabral. Tá caindo. Um tiro só. Cara, vou rushar esse cara. Tá aqui, ó. Rubem, Rubem. Tá fodido. Cuidado, Hugo. A gente tá aqui atrás... Ih, cuidado o quê? Atrás o quê? Damina 19? Atrás? Atrás o quê? Deus, cara. Ai, ai, ai. Tô tomando tiro, não sei de onde. É, aí você facilitou meu trabalho. Aí você esteve facilitando meu trabalho. Eu estou precisando de balas. Fatality. É nóis. Porra, você tá usando, porra. Pesado, precisa ser pesado. Pesadão. Pesadão. Ruxaram ali, ó. Estão rushando aqui, ó. Pera. Aí eu tô sem munição. Preciso de HP, velho. Corpo. Fuzil corporal. Equipamento corporal. Seringa, delícias. Eu amo muito. Eu tô sem munição. Eu não tenho munição pra você. Eu tenho munição. O que você precisa? É leve, pesado. Eu tô entrando aí. Ah, eu morri, morri, morri. Vou rushar. Não, não, não. Vai não, vai não. Pai tá aqui. Pai tá aqui. Confia no pai. Vai, 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 vai. Vai, matou. Riu no seu pé. Riu no seu pé. Vai, matou, vai, matou. Munição verde, alguém. Não tem, não tem, não tem. Ela tá muito meada. Munição verde aqui, Boxx. Caiu, caiu, caiu. Vou pegar, peraí. Pode entrar, pode entrar. Tá safe, Boxx. Pode entrar, tá safe. Munição verde em cima? Tá aqui também. Aqui, aqui. Aqui comigo, aqui comigo. Aqui comigo, aqui comigo. Tem munição verde aqui comigo. Peguei. Mano, munição desse jogo vai igual água, velho. É porque você fica brincando com os caras. Fala mesmo. Não, não. Eu tava brincando com a Skull. Falou que tava brincando. Aqui, ó. Munição verde aqui, ó. Dropei pra você, Boxx. Cadê o Boxx? Ei, mais chute. Aqui, ó. Dropei aqui. Munição, Boxx. Tá, 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 tá. Dropei verde aqui. Tá, 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 tá. Eu vou pegar o triple take aqui, que é muito mais negócio. Cadê verde? Marcou? Marquei aqui. Tá aqui? Ok. E tem aqui nesse loot também, ó. Isso. Três. Beleza. Ah, mas tem no loot, pô. Depois fica reclamando que não tem nem nada. Melhor que nada. Três balas, dá falta três pessoas, pô. Exatamente. Nossa, eu tô com a parada de acumular o triple take. Só vem. Joga, curei. Joga, curei. Joga, curei. Curinda. Cadê o bolso? Aqui, ó. Curinda. É nóis. Deploy-se for. Uff, suguei esses escudos aqui. Caramba, Dash. Tu faz aparecer fácil. É, ó. Então, quando um amigo está correndo em desespero, como o nosso querido Boxx Games, é, eu corro em, em direção da criança. Ah, ok. Tem quatro squads só, véi. Tem um sopaizinho aqui, ó. Tem um sopaizinho ali, ó. Boxx é seu, vai. Vamos lá. Wanna check for loot here. Ok. A gente limpou tudo aqui, né? Full. Tranquilo. Vamos no... Vai ter dois drops. Vamos num deles? Vai ter um drop ali onde eu marquei. Vocês querem ir lá? Sozinho. Vamos lá. Triple take. Triple take. Só vai, só vai, só vai. De onde eu marquei. E aí, caos parcial? A live no YouTube está com uma HS. É a... É a vida, né? Um dia do HS, o outro do Apex. Inclusive, ô Neves, em breve, eu estou com um projeto inovador aí que ninguém nunca fez igual. Assim que sair o lobby no Apex, que vai chamar Apex de Rua. Vocês estão rindo, mas é um grande sucesso. Você vai fazer o Apex de Rua e o Pox vai fazer o Apox. Apox? Caraca, God, mano. Será que essa nave aqui alguém luteou? Só se quer ir dropar em cima dela, né? Vamos lá onde eu marquei que vai cair uma arma dourada lá. Tá tudo full luteado aqui. A nave única com os caras bem no começo, né? Você, Pox, você precisa de Hill, de Shield ou alguma coisa? Porque eu tenho tudo. Deixa eu ver. Eu tenho. Preciso de bateria de Shield. Você tem bateria de Shield? Tenho tudo. Tudo. Tenho tudo. Todas? Só vem aqui, amigo. God. O Neves está longe pra caralho, velho. Pera aí. Eu vou pegar o balão. A gente se encontra lá. Pegou o balão. Neves. O quê? Está longe pra caralho. Calma aí. Segura só a P.P. aqui em chamas aí que dá foda. Perereca suicida se joga e quica, se mata e pica. Aponta pra mim que eu te mato. Aqui, aqui, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Please, please. Please, please. Ai, senhor, please. Beleza. Ali em cima ali, ó. Tem um. Cadê aí, Neves? Cara, eu vou rushar com você. Ele tem o maior cuidado comigo. O outro está ali, ó. Correu pra lá, ó. Estou vendo, estou vendo. Onde eu marquei. Subiu na casa. Está em cima da casa. Aqui, aqui, ó. O outro está ali, ó. Caiu também? Ai, caralho. Caiu. 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 Suave. Scratch eliminado. É nóis. Reloading. Preciso de munição de 12. De fuzil. Estou com duas 12. Riozinho. Aqui tem escudo corporal azul. Estou com dourado. Dourado, louco. Está uma dourada, moleque. E aí, Fabiana Bispo. Beijo no coração de vocês. Sucesso na live. Obrigado. Está começando agora. Qualquer ajuda já vale muito. Qualquer ajuda. Pedindo host? Não sei. Eu não entendi o que você falou. Esclarece aí pra nós. Ah, pente leve. Bateria de escudo tem aqui. Pox, bateria de escudo. Pega essa granana aí. Pente leve. Vou pegar. Vou pegar. Pente rala. Pente rala. Ok, estou bem. Estou bem. Nossa, eu estou muito bem agora. Bateria. Eu tenho 200. Eu tenho muito kit escudo. Ah, então agora você está muito bem então. E eu estou muito bem. Cagado como? Aqui, olha. Vem cá, pega esses escudos aqui. Não tem que ter negócio de bateria de escudo grande, não? Aí, olha. A grandona. Eu tenho um fênix aqui, se você quiser. Não, não. Fênix não. É só a bateria. Venho. Ok. Pox, me dá uma bateria aí, carai. Bateria. Eu tenho uma só. Sai fora. Me dá um grande aí. Ainda prefere fazer as lives no domingo que nascesse? Eu faço todo dia. Você quer shieldinho? Você quer shieldinho? Eu tenho. Shieldinho eu vou usando aqui. Relaxa. Não usando aí, né? Tem set aqui. Não usando aí, né? Estirinho de triple take. Essas tirinhas de triple take, meu brother. Machuca, hein? Que darabia. Eu estou com duas duas automáticas. Eu dei oito tiros, puxei mais oito e aí já era. Não sei. Eu não sabia. O Meph tem umas build. O Meph tem umas build muito new meta. Nas duas duas. Fui doidão para cima dele com duas duas. Dei oito tiros e puxei mais oito. Eu vou carregar para aqui. Eu vou usar duas duas automáticas. Como é que fica vivo? Como é que fica vivo? Não fica não. Eita. Tirou. Cadê? Quem foi que deu? Foi o Pox. Foi o Pox. Você está tirando aparelho. É, eu fui colocar meu fone aqui, meu carregador de fone. Sempre tenho animado. Relaxa, relaxa. Você é doido. Todo time tem um... Caralho, tem armadura dourada. Se eu não me engano, com essa armadura dourada, você pode se reviver uma vez que você cai, Pox. Não, isso aí é o shield. Essa armadura te faz usar consumíveis mais rápido. É. Ou seja, não serve para nada. Porra, no meio da fight, se usar shieldinha, show de bola. Que shieldinho que é? Porque se você me consumir mais rápido, eu vou ficar muito decepcionado. Shieldinho para mim é coisa de Fortnite. Falo mesmo. Ô, louco. Vamos lá, queridos. Estamos bem. Pra caralho. Quem está bem aqui? Eu não estou. Você precisa de arma, né? O que você está fazendo? Estou mal. Estou mal. O que você precisa, velho? Para de chorar, o Ney. Só reclama o tempo inteiro. Eu quero dizer que eu não sou bem, eu sou mal, né? O Jô não vem ou crashou ainda. Está ótimo, mano. Estamos na vantagem. Eu estou tentando ajudar vocês aqui pra caralho. Eu carrego vocês até a linha de chegada e depois eu saio. Eu sou o típico coelho, sabe? Coelho? É, você nunca viu de corrida que eles falam que tem um coelho? Não. É o cara que dispara para poder puxar o ritmo e... Depois ele sai fora. Se alguém aí no chat já ouviu falar de corrida de coelho, para mim o Ney está viajando. Isso aí não... Não é corrida de coelho, não. Isso aí não procede. Cabeça de... Cara, é a terceira vez que... Aqui, tem um drop caindo ali, viu? Tem um drop caindo ali, vai ter gente, a gente fica no high ground e abate as cabeças. Abate as cabeças. Logo aqui, logo aqui. Três squads restantes. Nossa, isso aí vai ser a nossa vitória, Box. Só campa esse drop. Vamos lá, vamos lá. Cara, essa paradinha... Essa paradinha de escorregar é mó top. É mó top. É muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. Ele é muito rápido. Ele é muito gostoso. Caralho, eu estou no high ground e me pegou o meu drop. Eita, tiro, tiro. Fala em cima, mano. A gente tem cara pra lá. Você tem uma Kreber. Eu tenho uma Kreber. E aqui tá meu sniper triple não sei o que, também tá sinistro ali. Pode pegar. Agora eu tenho uma Kreber. Também conhecido como sniper do Kreber. Eu estou bem, velho. Eu só tenho duas 12, eu vou de duas 12 até o final. Caralho, essa Kreber. Vai chegar outro bagulho aqui? Vai, é meu. Pode. Supply. Não quero isso. Opa, uma mira aqui. 12x. Sem mira de... 12x, cara. Eu não vou usar esse negócio nem uma pau. Ah, o Kreber não tem nenhum tipo de... Ó, achei, achei. Opa, marca. Cadê? Marquei, marquei, marquei. Mas aí tem que usar 12x. Tem um 200x aqui. Nossa, 125 na cabeça. O cara tá sem... Não, sem desenho na cabeça não. No corpo. Na cabeça é redshot. Na cabeça é redshot. Mano, vamos lá, velho. Vamos descer que eu só tenho duas 12. Eu não preciso agressivar nesses caras, velho. É, não precisa. Eu não preciso agressivar nesses caras. Mas o Pox já tá agressivando. Eu tô mesmo, porque o Pox já é guardia. Morreu. Vou descir. Caiu. Agora a gente agressivar. Agora precisa, mano. É nóis, é nóis. Vambora, é nóis. Caralho, tô na correria, viadra. Cara, a gente tem uma posição tão foda, velho. Agressivar pra quê? É, posição foda é de 4, é nóis. Agressivar pra quê? Voltar aqui também, rutei. Opa, tô tomando de trás. Aí, tá vendo? Se tivesse agressivado... Eu tô junto com vocês, velho. Mas eu tô tomando. Ok. A gente vai ficar no meio da safe, no meio da treta. Foi. Defeated the whole squad. Calma. Maluco, tomaram... Agora, agora, recarrega isso aí, porque vocês... É, é, você tava com o outro squad aí, né, Ogro? Sim. Lê em cima da... Marca de onde tá no mapa. Cara, aqui, ó. Lê em cima de onde a gente tava. A gente quase não tava na posição do caralho, e a gente saiu correndo no meio da safe, e todo mundo vindo. Mano, você derrubou um cara, tá ligado? A gente não pode deixar o cara. Minha meia ousadia e alegria. Tá vendo? Eu tenho mais oito balas. Respeito o nosso lema, cara. Nossa lema, ousadia e alegria. Nós dá retiro pra caramba. Morte todo dia. Que morte o quê? Nós mata. Você me viu morrendo? Você me viu morrendo? Cadê os caras? Tá aqui, ó. Lá em cima, tá lá em cima. Só fica escondido, espera fechar. Só fica escondido e espera fechar. Por acaso, eles estão no spot que a gente tava, que era guard. Sensacional. Quem falou? Quem falou que era guard? Eu acho. Eu, 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 eu disse que era guard. Tomou um sabal. Ok. Estão descendo. Estão descendo? Se vier aqui, tá morto. Deixa, deixa, descer. Deixa, deixa. Se vier aqui, tá morto. Eu tô f***. Se vier aqui, tá morto. Porque eu tô f***. Porque eu tô f***. Sabe essa porta do caralho aqui? Meu Deus do céu. Acabei com o cara lá em cima, velho. Vai fechar onde? Espera fechar, espera fechar. Tô com duas, eu tô com duas doces. Eu sou inútil dessa distância. Eu sou inútil dessa distância. Você sendo inútil, sério? Ah, cala a boca. Quanto você matou até agora? Me respeita, rapaz. Sou matador pra caralho. Me respeita. Me respeita, meu irmão. Ué? Não passa dessa. Vai fechar. Ih, é o drop, é o drop. Olha o drop lá, caindo lá, ó. Opa, errou. Errou de novo. Errou, errou. Tentando me acertar aqui, ô. Vai fechar pra nós, mano. Vai fechar pra nós. Por isso que eu falei pra gente... Que a gente acionou pra gente pra cá. Né, desde o começo, que era God a nossa posição aqui, ó. É, né? Exatamente. Eu tinha falado desde o começo pra gente puxar pra cá. Entendi. Desde o começo. Ah, você se fitei de mimimi? Pox trocou de posição. Fica na posição! Fica na posição! Tem gente aí do outro lado? É o bombardão grandão fedorento. Eu vou passar pela direita, Pox. Vou grudar no furico deles. Tô chegando lá já. Só espera. É só montar a posição. Vou correr aí pra vocês, velho. Fica na posição. Tô correndo aqui, ó. Pela direita, ó. Ó, eu correndo na direita aqui, ó. Vou dar a volta neles. Presta atenção em mim, ó. Eles tão olhando no Pox. Vou dar a volta neles. Vou chegar lá e vou passar a Alemanha, ó. Eles tão no shield também, velho. Eles tão no shield, não, safe. Relaxa que eu tô chegando neles. Dá a cabecilha. Continua dando tiro aí. Pra eu poder chegar. Tô esperando a cara, velho. Aqui, aqui, aqui. Comigo, aqui. Me plotou! Caiu, caiu, caiu. Me plotou, me plotou. Ai, 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 meu toba. Calma, calma. A gente vai ter que ruxar. Relaxa, relaxa. A gente tá na safe e eles vão ter que vir. Tô bem, tô bem. Deixa eu ver onde eles tão. É, eles vão ter que vir. Não, não tem que vir. Só espera. 30 segundos. Tão indo por baixo, tão indo por baixo. Beleza. Não deixa eles avançar sem tomar shield. Sem tomar, sem tomar spawn agora. Tiro. Eles tão caçando eu, porque eu tava lá. Não volto. Ok, não. Já voltei. Olha, o cara que tava me caçando, não. Cara, só tem esse maluco? Não, não. Tem dois. Eu vou lá naquele drop, velho. Eles tão caçando 50 lá, verão. Eu tô caçando 50, você tem um tiro. Eu vou no drop. Mano, eu vou no drop. Mano, eu vou no drop. Tô indo, tô indo, tô indo. Só cerca. Que viseira! Ai, caceta. Morri! Boa, molecada! É o que, rapaz? Se o jogo deixar eu chegar até o final, a gente ganha. Só pra esclarecer uma parada. Eu não tomo dano nessa sua ult, não, né? Não. E aí, ó, Seja Coelhão? Essa sniper aí é mais difícil. Não, mas fica lerdo, eu acho. Ah, tá. E aí, Ogrão? Também vi o vídeo do Nitro. Só o... Nossa, velho. Vídeo do Nitro. Corrida de coelho tinha no bondinho e companhia. Conheço rinha de galo, serve. Shield é para os fracos. Matei o primeiro trouxa na mão. É joguinho viciante demais, nunca duvidei. Achei fácil. Porque o... O Neve Tudão, ele é alegre, né? Ah, querido animazinhos de teta. Posso ver que você assistiu até o final. Então, deixa o seu like, se inscreva. Recomende para os amigos do canal. E a palavra de hoje para você deixar nos comentários e provar que você é dos fortes é Ryujin no Kyo Kure. Vamos ver se você consegue aí escrever esse famoso ditado japonês que o Hanzo Genji faz na Lâmina do Dragão. Beijo para você. Abração do Deste. A gente se vê. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri